A Regional de Horizonte está em festa, porque Francisvaldo Isael dividiu o primeiro prêmio do Mastruz da Sorte. Levou pra casa um cheque no valor de 2.500 reais, líquidos de imposto de renda. Alegria, felicidade, meu amigo. Sabe onde nós estamos? Na cidade de Aquiraz, exatamente na rua Pingo de Ouro, em Patacas. Agora, Pingo de Ouro. Rapaz, tem uma sortuda que mora na Pingo de Ouro. Sabe como é o nome dela? Uma das ganhadoras do primeiríssimo prêmio é a Maria Esdras de Castro, mais conhecida, preste bem atenção, Negona do Narciso, que está aqui pertinho de mim. Negona do Narciso, é porque é do Narciso mesmo? É não, porque ele pensa que é. Está aqui o Narciso, olha o Marcinho, bem pertinho dela aqui. Agora, essa felicidade, pensa que é. Olha, essa felicidade não é à toa. Ela dividiu o primeiríssimo prêmio, vai levar aquele checão no valor de 2.500 reais. Já pode observar que está aqui os amigos, toda a criançada, a vizinhança, tudo pertinho. Agora, me fala uma coisa, Maria, como é que tudo aconteceu? Você estava marcando o Mastroes da Sorte? Não, não estava marcando, não. Tinha saído, deixou o telefone em casa. Aí, quando eu cheguei, tinha chamada, né? Aí, a minha enteada olhou. Aí, quando ela foi tentar ligar para saber quem era, eles já estavam ligando para me dizer, né? Que eu tinha ganhado o prêmio. Aí, eu fiquei muito feliz. Não fazia tempo que você comprava o Mastroes? Fazia, fazia tempo. Fazia um tempinho e nunca deixou de acreditar na sorte? Não, não, não. A sorte é ela... Um dia ela chega, né? Aí, ela chegou, graças a Deus. Ah, você sabe quem está feliz? É o Narciso, rapaz. Narciso, dinheirinho aí, chegou em boa hora, Narciso? Rapaz, chegou em boa hora porque a gente estava precisando para a gente fazer mais umas coisas que tem que fazer aí, né? Vai investir no próprio negócio, já como eles falaram aí. Bom, você pode observar que o checão, no valor de 2.500 reais, passa aqui para as mãos dela, mais conhecida como Negona do Narciso. E ela, o Narciso, estão aqui e felizes da vida. E todo mundo, é felicidade ou não é? É!